Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre veja o calendário completo de pagamento do auxílio emergencial de todos, né? Do auxílio e tudo mais. Vamos então à nota! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Assais, eu estou aqui hoje para poder expressar minha mais sincera gratidão a todos que fazem parte da Família Alta Renda desde aqueles que são somente inscritos do canal até aqueles que fazem parte do grupo Black Card Luxo. Em especial, eu queria agradecer a pessoa do Leandro Vieira. Obrigado, Leandro, por essa assessoria maravilhosa que você tem dado para mim e para todos os meus colegas durante todo esse tempo, o compartilhamento de informações realmente valiosas. Através da sua ajuda, hoje você sabe, eu tenho um carro novo, zero, que eu tirei por conta de um consórcio, tenho quatro consórcios contemplados, tenho vários cartões de crédito aqui de Alta Renda e compartilhar com vocês o mais recente agora, que é esse Visa em Pint aqui da Porto Seguro, um cartão muito cobiçado, difícil de conseguir e que de primeiríssimo eu consegui tirar graças às valiosas informações e instruções que foram dadas nesse canal. Um abraço a todos, um sucesso, parabéns, tanto para o Leandro Vieira, quanto para quem segue esse canal, porque é uma escolha realmente inteligente. Grande abraço! Veja o calendário completo de pagamentos do auxílio emergencial no valor de R$600,00 completo, né? Para tirar a dúvida de todo mundo que fala, ah, e quanto que eu vou receber? Porque eu estive na Caixa Econômica Federal e o gerente me falou, o pessoal se confundem muito, o pessoal está indo lá, sem ser a data sua de receber, vai ficar na fila à toa. Então não vá nas agências da Caixa sem mesmo ter certeza que é o seu dia de ir, tá bom? Vamos verificar então o calendário. Um para os beneficiários que recebem o Bolsa Família, um segundo para os inscritos no cadastro único que não recebem o Bolsa Família, e mulheres chefe de família. Um terceiro para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial através do aplicativo ou site do programa Dividido em Lotes, tá? Veja o calendário por grupo de beneficiários. Beneficiários do Bolsa Família. Os beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial nas mesmas datas e da mesma forma como recebe o Bolsa nos dez últimos dias úteis de cada mês. Primeira parcela foi paga entre os dias 16 e 30 de abril. A segunda foi paga entre os dias 18 e 29 de maio. A terceira foi paga a partir de 17 de junho. Quarta parcela começou a ser paga então 20 de julho, seguindo o calendário do Bolsa abaixo, tá bom? Pagamento aos beneficiários do Bolsa Família conforme tela no vídeo. E agora, Bolsa Família, quinta parcela. Inscritos no cadastro, o único que não recebe o Bolsa Família, primeira parcela foi paga a partir de 9 de abril para quem tem conta no BB ou poupança na Caixa. E a partir de 14 de abril, para quem não tem conta nesses bancos. Segunda parcela foi depositada em poupança social da Caixa entre os dias 20 e 26 de maio. Saques e transferências liberados entre 30 de maio a 13 de junho. Terceira, quarta e quinta parcela. Veja os calendários abaixo. Parcela 4, lote 1 Parcela 5, lote 1 Demais trabalhadores inscritos via aplicativo site Primeiro lote de aprovados Primeira parcela foi paga entre os dias 16 e 30 de abril em conta indicada na inscrição da ou poupança digital da Caixa. Segunda parcela foi depositada em poupança social da Caixa entre os dias 20 e 26 de maio. Saques e transferências liberados entre os dias 30 de maio e 13 de junho. Terceira, quarta e quinta parcelas. Veja o calendário abaixo. Lote 3, parcela 1 alterado. Parcela 4, lote 1 Parcela 5, lote 1 Parcela 5, lote 1 Segundo lote de aprovados Primeira parcela paga entre os 19 e 29 de maio Segunda, terceira e quarta, quinta parcelas. Veja o calendário abaixo. Terceira, terceira e quarta, quarta, quinta parcelas. Terceira, terceira e quarta, quinta parcelas. Primeira parcela foi paga entre os dias 16 e 17 de junho. Saques e transferências liberados entre os dias 16 e 14 de julho. Segunda, terceira, quarta e quinta parcelas. Veja o calendário abaixo. T down. T down. T down. quarto lote de aprovados primeira e quinta parcela o 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 quinto lote de aprovados primeira e quinta parcela o 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